Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, começando aqui mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo da minha rotina noturna, né? Depois que eu chego do trabalho, eu tenho que arrumar a cozinha, lavar esses pratos aí, guardar algumas coisas que eu deixo do meio-dia ou do outro dia que eu não seco, né? Eu só deixo aí secando na misericórdia. E é isso. Eu vou estar gravando pra vocês, lavando os pratos, arrumando as coisas aí e começando a fazer almoço. Quando eu tenho que fazer almoço no outro dia cedo, antes de sair do trabalho, eu já começo a adiantar as coisas desde o dia anterior. Aí eu vou mostrar pra vocês também no outro dia o que eu faço na minha rotina de manhã antes de trabalhar. Então é isso. Fica com o vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Então gente, concluindo mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo de hoje Já peço que vocês deixem um like Que vocês se inscrevam Pra acompanhar mais os meus vídeos por aqui Deixem comentários Fala o que vocês gostaram E o que vocês gostariam que mudasse Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo Deus abençoe a todos vocês E até um próximo vídeo